Música 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 Brasil, tu és uma dádiva divina, cacau, cana de açúcar e algodão, borracha, mate e café, produtos dessa imensa nação. Desde os campos tão férteis em madeiras-primas, e as tuas riquezas invejam o mundo, jazidas tais e tamanhas, em teu solo tá o fecundo, há em tuas entranhas ou de magalês e outros minerais. És forte, belo e varonil, Brasil, 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 tuas gloriosas forças armadas, com desvelos elam pelo teu tesouro, em tua história consagrada, escreveram páginas de ouro, Guias defensores do amanhã, futuros doutorandos do Brasil, estejam sempre alertas, tragam na lembrança o conselho do poeta criança. Não verás país nenhum como este, imita na grandeza, a terra em quem nasce este. Ó meu Brasil, 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 bora velha guarda, é, uma tádiva divina, cacau, cana de açúcar e algodão, borracha, mate e café, produtos dessa imensa nação. Desde os campos tão férteis em madeiras-primas,